Música Tabelhão responde objetivamente por falha no serviço ocorrida antes da alteração na lei sobre a responsabilidade civil de notários e registradores. O entendimento é da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. No caso analisado pela turma, foi ajuizada a ação de indenização contra um tabelhão de ofício de notas que visava a reparação de danos morais e materiais causados pela alienação fraudulenta de um imóvel dele por meio de procuração com assinatura falsa aceita pelo cartório. O juízo de primeiro grau condenou o tabelhão a pagar lucros cessantes mais danos morais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aumentou o valor da condenação. No Superior Tribunal de Justiça, o relator do Recurso Especial, ministro Moura Ribeiro, observou que tanto a ação declaratória quanto a indenizatória foram propostas antes da vigência da Lei nº 13.286, de 2016, a qual passou a considerar que a obrigação de reparar os prejuízos causados a terceiros por tabeliães e registradores é fixada mediante dolo ou culpa. Por conta disso, a terceira turma negou o provimento ao recurso especial.